Oi, gente! Hop, hop, fã! Oh, meu Deus! Ó, as decorações aqui estão organizando tudo porque vamos fazer uma comemoração de 500 mil do canal. E eu já tô fazendo outra coisa aqui, um spoiler. É o dia de jantar que eu vou fazer pra Yuri. E aí, gente, Rebeca e Vânia vão estar me ajudando, né? A fazer também a decoração e tudo mais. E vai sair o tutorial lá no canal delas. Elas vão fazer várias ideias pro Dia dos Namorados pra vocês darem pro seu boy. E uma das ideias é o jantar, que eu mesma vou preparar pra Yuri. Será que ele vai gostar? Vocês vão saber nesse vídeo. O tutorial vai estar lá no canal delas. Vou deixar o link aqui abaixo. Olha isso aqui, como que tá ficando. Uma cortina de LED. Lembra daqueles pisca-pisca do Natal? Ó, ao invés de vocês comprarem o colorido, vocês compram esse aqui, ó, que é a cor única. E fica bem linda, tô apaixonada. À noite, isso daqui vai estar parecendo o céu, as estrelas. Chique, viu? Chique e simples, né? Que vocês podem fazer em casa. Olha isso, gente. À noite eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar, viu? Vai ficar top. Olha, gente, as coisas aqui da decoração, né? Vai ficar muito top, muito top mesmo. Já estamos organizando tudo. E eu vou estar fazendo um vlog, né? De tudo aqui pra vocês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, olha esses copos de lá da Tom Que perfeito, maravilhoso Atrás tem escrito meio milhão Hashtag meio milhão Vamos valorizar muito o trabalho deles Porque eles merecem, viu? Ai gente, eu amei demais Tá perfeita a decoração também Olha isso Vânia já está ali, Rebeca Organizando tudo E só depois que eu vou mostrar pra vocês Olha essa foto Olha essa foto 500k YouTube Meninas, tá muito lindas Aqui é pra colocar no bolo Que vai chegar Ai vocês arrasaram, Rebeca Vânia arrasou, viu? Tá perfeito Minha tá festa dos anos Tá melhor do que eu imaginei E vou deixar o canal delas aqui abaixo, tá? Que vai sair a decoração E vai sair muito vídeo top De Dia dos Namorados Ideias Vocês já tirem por aqui, né? Ó a decoração Imagina as ideias pro Dia dos Namorados Pra você conquistar mais ainda O seu boy E a sua boia Olha, gente Quem chegou aqui Mulher, você tá se escondendo por quê? Vieram me dar um abraço De parabéns De 500 mil Gostaram da festa? Uhum Olha, gente Como tá Vieram me dar um abraço Vieram me dar um abraço Olha isso, gente Como ficou Já tá Perfeito, meu amor A surpresa vai tá lá no canal de Rônia E o tutorial também Olha Essa comida A pasta Já Tanto trabalho Quanto tempo Pra fazer a comida Minha fotógrafa topada Já está aqui fazendo as fotos E já já eu Ali Olha, gente Coloquei só as unhas Pode passar, Vieram me dar um abraço Pode passar, Vieram me dar um abraço 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 Vieram me dar uma foto Depois vai Camille, vai Letícia, o Franço, Letícia, Rebeca, eu estou difícil, ela vai ter que me explorar muito, oi mãe, achei, achei, chegou, cheguei, de cabeça, não, está dando trabalho não, você? Já chora! Não fala nada, filha aí, tá bom! Então não property? O que é agora Camille? Letícia, vai! Letícia! Letícia, letícia! Vamos, Letícia! Não vai sair os pés não, né? Não vai sair os pés não, mulher. Porque eu tô tendo sandália. É, Rebeca 2. A Rebeca 1 não vai ter. É, Rebeca 1 não vai ter. É, minha mãe, Banha. Mulher, tira daqui pra cima. Oxi. Uma pra guardar, deixa pra mim. Uma pra guardar, não vai ter. O bolo de Anny. Ai, eu tô apaixonada. Tô apaixonada por esse bolo. Olha o quadro. Minha placa, o M. Os copos personalizados. Quintes K no YouTube. O arco maravilhoso que a Ivânia fez. E os convidados, família. Não, não vai dar. É de toca. E a fotógrafa ali. Olha aqui a decoração. Que a gente já comeu, né? Nem comemos tudo, Alisson. Mas tá uma delícia. Porque eu tava cheia mesmo. E eu queria guardar pro bolo. Tudo lá no canal de Ivânia. Que ela vai ensinar o passo a passo. E foi assim, gente, que ficou a festa. Maravilhosa. Perfeita. Agora eu vou partir o bolo dos meus 500 mil. Lá no YouTube. Daniel! Não vai ter que botar isso, não, né? Vou botar. Que menino mal ouvido. Vai pôr o dele. O bolo. Primeiro pedaço de bolo bem recheado. Gente, o bolo de Anny. É perfeito. Aqui, aí. Cadê ela, vovó? Ai, gente, eu tô com medo de partir errada. Oi. Eita, saiu perfeito. Tem morango dentro, minha gente. Olha isso. E o primeiro pedaço de bolo vai ser pra quê? Vai ser pra uma pessoa. Goste atenção! O primeiro pedaço de bolo vai pra uma pessoa que sempre tá comigo. que sempre me ajudou. Pende logo, rapaz. Você sabe se é pra você? É. Não é pra você. Mulher, falem. Vai ser papamente. Pela boca! Ela pode ficar aqui pra mim uma caixinha. Você vai falar uma coisinha. Mulher, vai, falem. Sim, essa pessoa é muito especial pra mim. Ela me ajudou a conseguir essa marca de 500 mil. Então, eu sou muito grata a ela. E por ela não ter, né, deixado eu desistir do meu sonho. Que era bater 500 mil. Que era conseguir a placa do YouTube. A placa tá aqui. A placa do YouTube. Então, eu devo muito a essa pessoa. E a placa? Que é... Já sabe o que? Ele já riu. Sim, 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 sim. Parabéns. Depois ele ia ser pra mim. Tá bom, tá bom. Errou, eu que quero a sua. É isso, agora eu vou... Olha a colher. Vai pegar lá na cozinha, Cali. Tchau. Agora eu vou para a cozinha, já tô começando. O segundo pedaço. Calma, eu vou colocar agora. É pra Daniela. Não importa o nosso pedaço. Pronto, eu quero comer, né? O segundo pedaço vai para uma pessoa que também me ajudou muito no canal. Eu tô dando um significado assim, pro canal mesmo, né? Porque é uma marca do canal. Então, eu quero dar pra pessoas que me ajudaram. Então, o segundo pedaço vai para uma amiga minha, que já me ajudou bastante e que eu amo demais. Que já gravou muito comigo. É, Trícia. E que também... E que também... E que também... Nas vezes que eu cheguei pra ela pra conversar, falando que eu ia desistir do canal. Porque eu não tava aguentando mais as críticas. Qual é o mais? Qual é o mais? Trícia, ela me ajudou bastante. Ela e Rayane, né? Mas Rayane não tá aqui. Mas se tivesse ia ser pras duas, elas iam dividir, iam brigar pelo bolo. É, então... Valeu, Trícia. Eee! Tá ficando de canto o velhinho. Oi? Ei, Lili, tá ficando de canto. Tá vendo que fita? Mãe, eu não acreditava nem em mim. Olha a vontade de todo mundo agora. Não é, mãe? Pra fora? Não é, mãe? Vai dar xuxa agora o terceiro. Eu aposto que o terceiro é pra vó. Quer mais um acaxi? Vai falar o de Lili a ficar por outro, não acredito. E o acaxi aí? Ela tá me devendo uma. Gente, nessa parte daí, eu tava falando. Ó, gente, que chegou o casalzão aí. E ele tem um canal no YouTube com o Riquelme. Então eu vou deixar o link do canal deles aqui abaixo também. Uma resenha, uns dois. E aí eu falei com o Yuri que ele tava bebendo água, que passarinho não bebe. E tal. Tive que cortar essa parte por conta da música. Mas não queria apagar também, né? E é isso. Tô aqui editando. Gente, vocês pensaram que ela não ia vir? Me perdoem essa minha cara, hein, Chara? E aí ela tá aqui. Gente, eu fiquei com vergonha de vir porque meu vestido quebrou. Foi uma palhaçada só. Olha pra minha cara, de chorar. Olha pra minha roupa que eu vim pra festa. Horrível. Nada a ver, mulher. E, gente, as fotos ficaram lindas das fotógrafas. Da fotógrafa, né? Eu tô groga. E vai sair lá no Instagram. Então eu vou deixar meu Instagram aqui pra vocês. Quero muito, muito, muito mesmo. Quero muito, muito mesmo. Agradecer a vocês pela conquista de 500 mil. Eu tô muito feliz, muito agradecida. Então eu agradeço a cada uma pessoa de vocês. A cada pessoa... Ai, eu tô aí. A cada um de vocês que seguiu, compartilhou, espalhou o vídeo, que fez ela crescer. Ela merece isso e muito mais. Daqui um dia nós vamos fazer festa de um milhão. Com fé em Deus. Muito obrigada, gente. Eu tô muito grata mesmo. Sério, vocês são demais. Eu amo vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Gente, minha moto chegou, irmã! Gente, bom dia. Eu nem sei se ontem eu finalizei o vlog direito. Mas eu quero agradecer muito, muito mesmo. A Deus, primeiramente. A vocês que estão aqui comigo. A todo mundo que tá do meu lado, que fica feliz pela minha felicidade. Agradecer de coração mesmo. De coração. A Vânia e a Rebeca. Agradecer de coração a elas. Porque, sério, elas são demais, demais mesmo. Sempre arrasando em tudo que faz. Sempre me deixando feliz. Sempre me motivando. Então, tenho que agradecer muito a elas mesmo. E, como forma de gratidão, vão lá no canal dela. Porque vai sair vídeo top lá comigo. Como eu falei aqui já pra vocês que elas não são minhas parceiras somente. Elas são minhas parceiras de vida. Porque, sério, muito amor por elas. Agradecer a Loja Tom pelos copos maravilhosos personalizados. Que eu vou guardar pra vida inteira. Agradecer a Anny Bolos. Que sempre dá comigo presente. Ela teve comigo presente no aniversário de Yuri. Teve comigo presente agora também. Porque os bolos dela, gente, são muito gostosos. Muito gostosos mesmo. Trabalho impecável dela. E é isso, gente. Foi uma festa, assim, só pra família mesmo. Infelizmente, eu não pude chamar as pessoas que eu queria. Todas as pessoas que eu queria. Pessoas, assim, que eu amo mesmo. Que eu não pude chamar. Infelizmente. Porque não pode ter muita gente. Então, se foi só pra família. Família mesmo. Pessoas bem próximas. E é isso. Se vocês gostaram dessa festinha. De comemoração de 500 mil. Comenta aqui embaixo. Eu fiquei muito feliz. Eu amei a festa. Me diverti horrores. Agradecer a minha fotógrafa maravilhosa. Que mais uma vez tá aqui comigo. Ela tirou uma foto minha. E de leitura de outra vez. E dessa vez eu chamei ela. Porque o trabalho dela é daquele jeito. Perfeito. Então, por isso que eu chamei ela novamente. Porque ela arrasa demais. E cada vez tá evoluindo mais. Muito obrigada. Ela veio aqui pra registrar os momentos. Aí as fotos ficaram perfeitas. Mas ela ainda vai me mandar. E olha que ela nem editou ainda. E eu já tava achando maravilhosas. E foi isso, gente. Perfeita, perfeita, perfeita a festa. Foi tudo como eu imaginei. Foi tudo como eu quis. Graças a Deus. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tô meia... Grogrim. Tchau.